Item 4, assunto. Pedido de reconsideração interposto pela Paranaíba, transmissora de energia SA, em face do despacho nº 4.210, barra 2017, que conheceu do requerimento administrativo interposto pela recorrente com vistas ao reequilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão nº 7, barra 2013 e no mérito, negou-lhe provimento. O diretor-relator Efraim Pereira da Cruz informa que tem pedido de sustentação oral. Senhor diretor-geral, senhor procurador-geral. Só se eu aguardar o momento da sustentação, após o diretor proferir o relato dos fatos. Desculpe, só um minutinho. Só me organizando aqui. Vou marcar também hoje a estreia do diretor Efraim Pereira da Cruz. Inaugurando aqui na relatoria. Processo 48.500.004161, barra 2017, 14. Interessada para a Paranaíba, transmissora de energia. Assunto pedido de reconsideração interposto por Paranaíba, transmissora de energia SA, da PTE, contra o despacho 4.210, de 12 de setembro de 2017, através do qual a diretoria colegiada decidiu negar pleito de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão 007-2013. Vou fazer aqui um breve histórico, tendo em vista que esse assunto já é bem debatido aqui na casa. Esse recurso é objeto de recurso de uma decisão do colegiado. Em 2 de maio de 2013, a Paranaíba, transmissora de energia, PTE, celebrou o contrato de concessão 007-2013, oriundo do edital do leilão 007-2012, cujo objeto é a contratação de serviço público de transmissão pela menor receita anual permitida proposta, de forma individualizada para cada lote, incluindo a construção, a montagem, a operação e a manutenção das instalações de transmissão pelo prazo de 30 anos, contado da data de assinatura do respectivo contrato de concessão. Inicialmente, na carta PTE 057-2013, de 27 de junho de 2013, a transmissora relatou que, referente a SE Pirapora II, que é integrante das instalações da Serra do Paracatu, transmissora de energia, está previsto para a PTE instalar no setor de 500 KV desta subestação um vão completo com 011B e 01EL sem previsão de expansão do módulo geral, conforme edital da PTE, anexo 6G do edital 007-2012, tabela 1.2.2. Nesta oportunidade, entretanto, atentou para o andamento de uma obra na subestação Pirapora II, citando o despacho 3.743-2012, que autorizou a Serra Paracatu, transmissora de energia SA-SPTE, a implantar reforço na subestação Pirapora II, afirmando que, se mantida a autorização do citado despacho, a PTE teria que construir um vão incompleto com a necessidade de expansão do módulo geral para acomodar as instalações da PTE, o que, pelo que foi possível depender, não estaria coberto pelo seu lance no leilão. Em resposta a esta demanda inicial, a Superintendência de Concessões, Permissões, Autorização de Transmissão e Distribuição, SCT, por meio do ofício 0585-2013, de 17 de junho de 2013, esclareceu que a PTE deveria providenciar todas as obras de infraestruturas previstas no módulo geral necessárias para instalação, manutenção e operação da linha de 500KV de Lusiana Pirapora II, na SE Pirapora II. Eu vou... Todo esse contexto já foi disponibilizado no voto. Vou passar para a parte mais final. Finalmente, nesta análise permanente, a SCT da ANEL concluiu que os argumentos apresentados pela PTE não foram aptos a demonstrar a necessidade em comprovar atendimento aos requisitos do reequilíbrio econômico-financeiro, vez que, no entender da área, constataram que o suposto desequilíbrio foi ocasionado pela gestão da própria concessionária, sendo previsível desde o início. Após esse trâmite, em 4 de setembro de 2017, o processo foi distribuído ao doutor Tiago de Barros Correia, que, em 12 de setembro de 2017, com base nos fundamentos apresentados pela SCT, votou por conhecer do pedido interposto pela Paranaíba, transmissora de energia, para, no mérito, negar-lhes provimento. E, resignada com a decisão, a concessionária apresenta a carta PTE 146 de 2017, de 22 de dezembro de 2017, protocolada em 2 de janeiro de 2018, através do qual requeriu reconsiderar da decisão, pedindo que o presente pedido de reconsideração seja recebido por esta agência, distribuindo seus autos a outro diretor-relator, diverso daquele que relatou a decisão hora recorrida, e que o presente pleito seja julgado procedente, reconsiderando o despacho número 4.201 de 2017, de modo a considerar adequação do projeto básico, aprovado pelo despacho 729 de 2016, de 29 de março de 2016, conforme detalhamento complementar que segue anexo à carta PTE 093 de 2016, de 18 de outubro de 2016, bem como ressarcimento por meio de autorização dos custos adicionais incurridos no valor de R$ 5.856.960,00, a preço de maio de 2014, conforme detalhamento de diagramas apresentados na carta PTE 093 de 2016. Em razão das alterações a crédimos de escopo no contrato do EPC, referente ao deslocamento das obras do vão de acesso previsto no eixo ST do edital, leilão 007 de 2012, para os eixos TUV e ressarcimento por meio de autorização dos custos adicionais incurridos, referente às obras de acréscimos de módulo de infraestrutura geral, não considerados no cálculo da RAP, teto do lote G do edital do leilão 007 de 2012. Após análise da SST, culminou com a nota técnica 392 de 2018, que em suma, o cumprimento do objeto do contrato de concessão exigia a implantação de uma interligação de barras da SE Pirapora 2, de modo que sempre foi de responsabilidade da PTE providenciar todas as obras de infraestruturas incluídas no módulo geral, que são necessários para a instalação da manutenção e operação do módulo de entrada da linha de 500kv Lusiana Pirapora 2, incluindo o disjuntor de interligação. Está claro que a questão fundamental que permeia este caso diz respeito ao suposto direito oriundo de uma reserva de vão para um acessante em uma subestação de transmissão. Esse suposto direito não existe, uma vez que a própria natureza do processo de sequenciamento dos acessos em uma subestação de transmissão possui tipicamente característica dinâmica, não permitindo a pretendida reserva de vão para um agente. Nesse sentido, o que o empreendedor tem garantido é o acesso às subestações terminais de sua linha de transmissão, mas não é possível presumir a exclusividade para a utilização de determinado vão de uma subestação apenas pela indicação desta conexão no relatório R4 da subestação, ou mesmo devido à aprovação do projeto básico do empreendimento. Portanto, mesmo após a aprovação do projeto básico, não há garantias de que o sequenciamento das conexões será exatamente aquele que estava previsto no momento do leilão, não existindo a figura do direito de reserva de vão para a conexão futura. O que se garante é o ponto de conexão, não o vão específico, uma vez que essa definição está sujeita a alterações até a definição final do acesso. Assim, não existindo o direito de reserva de vão, não há que se falar quanto à necessidade de realização de reequilíbrio devido à alteração do vão previsto para a conexão da LT 500KV Lusiana Pirapora 2 na SE Pirapora 2. E ainda na aludida nota técnica, a SCT, na época, também destacou que a PTE, ainda que fosse considerada a existência de direito de reserva de vão, o que não é o caso, que a construção de novo vão tivesse surgido da própria gestão da transmissora, é que o fato era previsível antes da assinatura do contrato. O fato é que a pleiteante não logrou êxito em demonstrar que o valor relativo à mudança do layout correspondente a 0,6% do investimento do lote foi capaz de desequilibrar o contrato. O equilíbrio econômico-financeiro deve ser entendido como uma relação de igualdade estabelecida no momento da assinatura do contrato de concessão entre as partes, obrigações assumidas pela concessionária e a remuneração correspondente. A PTE reconheceu que a RAP de R$ 100.263.550,00, em valores de 2013, em conjunto com as regras de reajuste e de revisão, são suficientes para manter o equilíbrio econômico do contrato. Nesse contexto, ainda que a PTE tivesse demonstrado que os custos extras ocorridos no contrato de prestação de serviços não pudessem ser imputáveis à concessionária e que seriam de natureza imprevisível e extraordinária, também deveríamos observar que a magnitude desses custos, de R$ 5,8 milhões, não tem potencial para colocar o contrato como um todo em situação de desequilíbrio. Os custos extras relatados pela PTE a representam apenas 0,6% do investimento estimado para o lote G do leilão 007-2012, de R$ 960,00 milhões. Assim, para pleitear um reequilíbrio, a PTE deveria ter demonstrado de forma inequívoca que este percentual de 0,6% do montante de investimento foi capaz de desequilibrar o contrato. Diante da própria magnitude dos valores, não resta dúvida de que o pleito do agente não caracteriza a ocorrência de um desequilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão 007-2013. Desta forma, a SCT reinterou pelo descabimento da pretensão da PTE. É o relatório. Procuradoria. Convido para sustentação oral o senhor João Batista Guimarães Ferreira da Silva, avisando que ele tem 10 minutos. Agora sim, mais uma vez, peço desculpa. E, senhor diretor-geral, senhor procurador-geral, senhor secretário-geral, demais diretores, bom dia. Muito obrigado por nos dar a oportunidade de discordar ligeiramente, mas temos a chance, democraticamente, de expor a nossa opinião, nosso ponto de vista. Peço desculpas por essa insistência nossa neste tema. E o fazemos com um grande constrangimento, porém, por constatar que todas as cartas, ofícios, notas técnicas, relatos e votos até então se pautaram por ocultação de fatos, omissão de motivos, distorção de argumentos, desvio de foco do problema. Não vamos alongar muito, porque o relator já o fez brilhantemente, porém, gostaria de dar dois exemplos disso. Há cerca de um ano atrás, aqui estávamos para votarmos essa matéria, relatada pelo doutor Tiago de Barros, em que o processo foi retirado da pauta de votação, porque denunciamos aqui uma omissão grave, tanto na nota técnica 0423-2017, na SCT, quanto do voto, do conteúdo de um ofício da ANEL, oriundo da reunião de 10 de junho de 2013, omitida no caso, na qual a PTE é arbitrariamente designada a providenciar a instalação das obras de infraestrutura, incluindo o modo de interligação de barra, já autorizado parcialmente a outro agente, através de uma resolução, nas vésperas do leilão. Um outro exemplo disto, no voto de 12 de 2002, o mesmo relator Tiago, nega aprovimento ao pedido de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, razão pela qual fizemos o pedido de reconsideração que hoje se julga. A questão é que a Paranámbia jamais pediu reequilíbrio econômico-financeiro do contrato. Não entendemos que esse seja o caso. Aqui, na realidade, o que está pedido é um ressarcimento de custo isolado por um equívoco, um erro, um descuido da ANEL, da Agência Nacional. Vejamos o que está na nota técnica, que hoje serve de subsídio para o nosso julgamento. Começa pelo título dizendo que é um pedido de reconsideração financeira. Não fizemos esse pedido, nunca, jamais. Não achamos que seja esse o caso. Olha o que está na nota 8. Inicialmente, vale destacar que a SCT não ignorou a existência de conflito para implantação do módulo de barras. Pela primeira vez, é reconhecido que houve um conflito. Claro, o conflito foi gerado por uma autorização às vésperas do leilão. E depois termina dizendo, O fato que a análise realizada foi aquela necessária para definir a aplicação ou não de instrumentos extraordinários de equilíbrio com o nome financeiro. Não foi pedido. Por que está sendo realizado se não foi pedido? Portanto, a nossa, modestamente, gostaríamos de dizer o seguinte. Esse erro ou desvio, ou desse o nome que se quiser dê, que se queira se dar, a nossa vez está no seu quinto capítulo. O primeiro capítulo foi por autorizar às vésperas do leilão, há poucos dias, parte do escopo que foi leloado. Então, na realidade, a agência autorizou alguém e contratou de outro o mesmo escopo. Segundo, não ter informado ao mercado a retificação desse escopo. Teria sido simples. Estariam novas premissas. Terceiro, não corrigir o escopo no contrato de concessão celebrado seis meses depois. Quarto, não aceitar a discussão da questão quando da descoberta pelo agente da alteração de escopo, se limitando arbitrariamente a dizer ao agente, cumpra-se o seu contrato. E quinto, pela insistência, atualmente, de reconhecer que houve um equívoco. Portanto, senhores, aqui só há um fato e um só pedido para os quais pedimos atenção dos senhores. Entendemos não ser correto o entendimento de que alterar o escopo de um leilão às vésperas do mesmo, através de autorização a um outro agente de parte desse escopo, isso seja uma prática correta, seja uma prática lícita, seja uma prática legal, saudável ou até mesmo defensável. Isso é o que se deve julgar. Passada essa fase de análise desse mérito, isso é correto? É uma prática comum desta casa fazer isso? Aí passa-se a fase seguinte de análise das consequências disso. A consequência é muito simples, foi mostrada aqui pelo relator, foram seis milhões gastos antes de iniciar o projeto. Portanto, não tem desequilíbrio com o longo financeiro, foi pago antes. E, além do mais, para comprovar tudo o que estou falando, ainda tomamos uma multa do IBAMA por dizer que no seu documento você não relatava que teria supressão vegetal. Claro que não haveria supressão vegetal. Nós vamos entrar num vão britado. Então, este é o fato pelo qual eu peço a atenção dos senhores. O faço com constrangimento. Como parceiro da ANEL, que sempre fomos, desde o primeiro leilão, quando fui consultor para a realização do primeiro leilão, uma exposição que muito me honrou. Fui consultor, obviamente, gratuito para a definição do primeiro leilão da ANEL. É o que eu tinha para comentar. Obrigado. Muito objetivo a sustentação oral. Procuradoria. Então, aqui trata-se de pedido de reconsideração interposto contra a decisão da diretoria, que negou o pleito de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão de serviço público de transmissão. E aqui, embora o recorrente sustente que não está fazendo um peito de reequilíbrio, na essência, o cerne da petição demonstra que se trata, sim, de um pleito de reequilíbrio. E a decisão recorrida, ela analisou e motivou adequadamente o pleito, não havendo fatos novos ou circunstâncias relevantes capazes de reformar a decisão. De fato, o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, ele é um direito das partes, desde que haja uma alteração imprevisível e unilateral das condições inicialmente entabuladas no contrato. E essa alteração deve ser capaz de causar uma onerosidade excessiva para uma das partes. Todavia, no caso, a requerente alega, em termos gerais, que a RAP seria insuficiente, pois não contemplou adequadamente as obras de infraestrutura necessárias para a implantação da linha de transmissão. Porém, se tratando de linhas de transmissão, é notório que o Poder Público não contrata obras, mas sim a prestação de um serviço, de modo que o empreendedor deve ter conhecimento prévio de que a RAP deve cobrir todas as despesas e obras a serem realizadas. Assim, a Procuradoria adere à manifestação da área técnica e opina pelo indeferimento do pedido de reconsideração. Corroborando com o que a Procuradoria coloca, e nos deixa muito tranquilos, o voto enfrenta todos os temas colocados na sustentação, na qual a gente vai analisar no decorrer do preferimento aqui do voto. Da tempestividade, a decisão do objeto da presente pugnação foi apreciada na 47ª reunião ordinária, sendo publicada no Diário Oficial da União. No presente caso, o recurso foi interposto no dia 27 de 12 de 18, tempestivo, portanto, pelo que voto por seu conhecimento. A fundamentação. Trata-se de análise do PDG com decideração interposto pela Paranaíba Transmissora de Energia, S.A.P.T.E., visando a revisão do despacho 4.210, de 12 de dezembro de 2017, no qual a diretoria colegiada da ANEL decidiu negar o pleito de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão 007, de 2013. Em seu requerimento de reequilíbrio econômico-financeiro, em resumo, a P.T.E. afirma que o edital do leilão 07, anexo 6G, previu a necessidade de instalação no setor de 500 KV da substação Pirapora, de um FÃO completo 01B e 01EL, sem previsão de expansão de módulo geral. Alega que o despacho 3.743, de 2012, alterou as condições de execução de parte do objeto do contrato, uma vez que no ato foi autorizado a Serra Paracatu Transmissora de Energia, sociedade empresária do mesmo grupo econômico da P.T.E., a implantar reforços na S.E. Pirapora II, reforçando-a, no seu entender, a construir um novo vão. Não o suficiente, afirma que a ANEL lhe deu autorização para instalar um módulo de entrada de linha e um módulo de interligação de barras entre os eixos S e T do Pacto de 500 KV da S.E. Pirapora II, por meio do despacho 7.2.6, de 2016, o que, na sua visão, conflitou com o despacho 3.743, de 2012. Conforme salientado com propriedade pela S.E.T., a garantia do equilíbrio econômico-financeiro impõe a preservação das condições financeiras do contrato de concessão, levando em conta as obrigações assumidas pela concessionária e a remuneração correspondente no momento de assinatura do contrato. Desta forma, o poder concedente deve atuar no sentido de reestabelecer o equilíbrio econômico-financeiro original, sempre que forem constatados fatores imprevisíveis, não imputáveis da própria concessionária e que sejam capazes de provocar desequilíbrio real na condição inicial da concessão. A BNITIO cumpre ressaltar que o edital 07.2012 da ANEL, de outubro de 2012, teve por objeto a assinatura de contrato de concessão de serviço de transmissão, incluindo a construção, montagem, operação e manutenção ao longo de 30 anos, cumprindo ao licitante a apresentar proposta que leve em consideração todos os cenários e possibilidades de riscos envolvidos no processo. Tendo aí liberdade de, garantindo os requisitos técnicos e editalícios, apresentar projeto e proposta de receita anual permitida, suficiente para executar o objeto. Neste sentido, vejamos os itens 2.1 e 2.4 do edital. Constitui objeto deste leilão a contratação de serviço público de transmissão, pela menor RAP proposta, de forma individualizada para cada lote, incluindo a construção, a montagem, a operação, manutenção das instalações de transmissão pelo prazo de 30 anos, contados da assinatura do respectivo contrato de concessão. A licitação, conforme estabelecido neste edital, deverá dar origem à contratação de até oito concessões para prestação do serviço público de transmissão, incluindo a construção, montagem, operação e manutenção das instalações de transmissão, que compõem os lotes, cada uma regida pelo respectivo contrato de concessão. Observe-se que, nos termos dos itens 3.7 do edital, a licitante se obrigou a apresentar o projeto básico das instalações de transmissão em até 120 dias, após a assinatura do contrato de concessão. Sob esta previsão, portanto, convém demonstrar que é a proposta da RAP que define o licitante vencedor, não importando, ao menos neste momento da competição, qual projeto será apresentado. A transmissora deverá apresentar à ANEL o projeto básico das instalações de transmissão, vinculados ao respectivo contrato de concessão, conforme a instrução das diretrizes para a elaboração de projetos, item 4 dos anexos 6A a 6H deste edital, em até 120 dias contados da data da assinatura do contrato de concessão. A ANEL manifestar-se-á em até 90 dias contados da data do recebimento dos respectivos projetos básicos das instalações de transmissão, quanto à conformidade destes com as características e requisitos técnicos básicos das instalações de transmissão, descritas nos anexos 6A a 6H. Ademais, em uma licitação desta magnitude, é do risco do negócio que a transmissora considere todas as problemáticas existentes e, inclusive, outras eventuais que surjam ao longo dos 30 anos para propor sua rapa, tais como desapropriações, objetos de interesse geológico ou arqueológico, condições climáticas, possíveis atrasos decorrentes de autorizações ambientais, adequações técnicas, construções específicas, dentre outros. De tal modo que é expressamente exigido da interessada a análise das características e condições das localidades de instalação das linhas, justamente para evitar que os imprevistos naturais, quando se fala de uma relação de longo prazo, afetem o calendário de implantação das linhas e o serviço de transmissão. De forma a evitar ou minimizar as possibilidades de que restrições técnicas sejam identificadas tardiamente, impondo custos não identificados ao projeto e incidindo em majoração superveniente do contrato. Assim, o edital previu no item 9.2. A proponente deverá computar na sua proposta todas as despesas com aquisições, indenizações, serviços, obras, tributos e demais custos relacionados com a construção, montagem, operação e manutenção das instalações de transmissão, incluindo os custos para atendimento à legislação ambiental, em especial os mencionados no Decreto 7.154 de 2010, liberação da faixa de terra necessária à passagem da linha de transmissão e suas interligações ao sistema existente, aquisição de terreno para implantação de subestação, despesas de pessoal, trabalhistas e previdenciárias em cargos decorrentes da concessão, previstos na legislação do serviço público de energia elétrica e remuneração do investimento, salvo o montante necessário à cobertura das contribuições sociais recuperáveis relativas ao programa de integração social ou de formação do patrimônio do servidor público e à contribuição social para o financiamento das seguridades sociais com fins, não se admitirá qualquer alegação ou reivindicação futura que vise a modificar ou incluir valores não considerados pela proponente. Em coerência a tal exigência, o edital previu que os interessados na concessão poderiam visitar os locais das subestações onde as linhas de transmissão seriam conectadas. Inclusive, estabeleceu-se que não seriam aceitas reclamações das transmissoras que se baseassem em fatores relacionados aos estudos e projetos disponibilizados, desconhecimento das condições dos locais, dentre outros nos termos do item 3.17 do edital. 1.10. As interessadas poderão realizar visita aos locais das subestações onde as instalações de transmissão serão conectadas. As visitas deverão ser prévias e diretamente agendadas com as respectivas concessionárias de transmissão até a data indicada no cronograma. Os contatos de cada concessionária serão disponibilizados no site da ANEL por meio de comunicado relevante. Ressalvadas as hipóteses previstas na legislação e no contrato de concessão, não serão consideradas pela ANEL quaisquer reclamações da transmissora que se baseia, entre outros fatores, na inadequação ou inexatidão dos estudos e projetos disponibilizados. Não suficientes, observe-se os itens 1.10 e 3.17 do edital, em que novamente é reiterado ser de responsabilidade da transmissora visitar os locais de instalar e conhecer as condições que afetem o projeto e a construção. As interessadas poderão realizar visita aos locais das subestações onde as instalações de transmissão serão conectadas. As visitas deverão ser prévias e diretamente agendadas com as respectivas concessionárias de transmissão, até a data indicada no cronograma. Os contatos de cada concessionária serão disponibilizados no site da ANEL por meio de comunicado relevante. 3.17. Ressalvadas as hipóteses previstas na legislação e no contrato de concessão, não serão considerados pela ANEL quaisquer reclamações da transmissora que se baseie, entre outros fatores, no desconhecimento das condições locais que afetem direta ou indiretamente os prazos para entrega de materiais, mão de obra e equipamentos, bem como os prazos do projeto e construção. E, nas condições climáticas, pluviosidade, geologia, geotecnia, topografia, estradas de acesso, infraestrutura regional, meios de comunicação, condições sanitárias e poluição ambiental. Sobre essas condições do edital, a primeira subcláusula da cláusula segunda do contrato de concessão 007-2013 deixou suficientemente claro que há responsabilidade exclusiva e integral da transmissora sobre a gestão do seu projeto, confirmando assim a gestão de risco ordinário do negócio, a área ordinária do contrato, conforme transcrito a seguir. Primeira subcláusula. As instalações de transmissão da rede básica deverão entrar em operação comercial no prazo de 36 meses, contados da data da assinatura do contrato, cabendo à transmissora, além de cumprir os marcos intermediários estabelecidos no cronograma de implantação, anexo 4, deste contrato, a exclusiva responsabilidade pela integral implantação dessas instalações de transmissão. observa-se que não fosse o suficiente todo exposto acima, nos termos do edital do leilão 007-2012, a PTS obrigou a preencher declaração de conhecimento e a aceitação das regras do leilão, onde, no item 5, confirma na oportunidade que temos pleno conhecimento da situação atual das instalações de transmissão existentes, das que ficarão sob nossa responsabilidade, se vencedores e de outras condições locais necessárias à prestação do serviço público de transmissão, que possam influenciar o prazo e o custo do serviço, bem como nos responsabilizamos pela realização da visita e da vistoria aos locais de construção das instalações de transmissão referente aos lotes. Assim, diante de tantas reinterações, em edital e no contrato de concessão, é inquestionável cumprir a transmissora apresentar proposta de RAP que contemple, além do serviço de transmissão objeto principal, a construção das linhas de transmissão e as conexões nas subestações objeto secundário. Os custos decorrentes da avaliação incorreta, imprecisa ou não identificada, nos termos do edital e contrato, são considerados riscos ordinários do negócio e não podem ser alegados como motivação para que sejam alterados os termos iniciais do contrato de concessão, conforme observamos na quinta subcláusula da cláusula segunda transcrita a seguir. Cláusula segunda, objeto. Quinta subcláusula. Ressalvadas as exceções previstas na legislação e neste contrato, não serão consideradas pela ANEL quaisquer reclamações da transmissora que se baseiem, dentre outros fatores, na inadequação ou inexactidão dos estudos e projetos disponibilizados, no desconhecimento das condições locais, que influenciem direto ou indiretamente os prazos para entrega de materiais, mão de obras, equipamentos e, nas condições climáticas, pluviosidade, geologia, geotecnia, topografia, estudos de acesso, infraestrutura, meios de comunicação, condições sanitárias e poluição ambiental. Diante do exposto, não é razoável concordar com o fato do relatório R4 ter previsto a possibilidade de conexão em um vão na subestação Pirapora 2, momento que, logo no início do leilão, foi autorizado a terceiro exime a transmissora de responsabilidade de vistoriar todas as subestações e antever todas as problemáticas existentes, estabelecendo em suas propostas alternativas. Não suficiente, observemos o anexo 6G, em que são pormenorizadas as características do lote G concedido à PTE, sendo ratificado que os relatórios e anexos constituíam configuração básica, uma alternativa de referência, sendo de responsabilidade da transmissora proceder a uma análise pormenorizada. Descrição, configuração básica. A configuração básica supracitada constitui-se na alternativa de referência. Os requisitos técnicos desse anexo 6G caracterizam o padrão de desempenho mínimo a ser atingido por qualquer solução proposta. Este desempenho deverá ser demonstrado mediante justificativa técnica comprobatória. A utilização pelo empreendedor de outras soluções, que não há de referência, fica condicionada à demonstração de que a mesma presente desempenho elétrico é equivalente ou superior àquele proporcionado pela alternativa de referência. Requisitos gerais. É de responsabilidade da transmissora obter os dados, inclusive os descritos nas condições ambientais e geomorfológicas da região de implantação a serem adotados na elaboração do projeto básico, bem como nas fases de construção, manutenção e operação das instalações. Informações básicas. A transmissora acessante às subestações Barreiras 2, Rio das Éguas, Lusiane e Pirapora 2 deverá observar os critérios e requisitos básicos da subestação, bem como providenciar as obras de infraestruturas incluídas no módulo geral, resolução ANEL 191, de 12 de dezembro de 2005, necessárias para instalação, manutenção e operação do módulo de entrada da linha. Entre as possíveis obras necessárias, encontra-se, dentre outros, a extensão de barramentos, compra de terreno, serviços auxiliares, cabos, tubos, estruturas, suportes, pórticos, cercas divisórias de seus ativos, conexões de terra entre seus equipamentos e a malha de terra da subestação, canaletas secundárias e recomposição da infraestrutura construída como, por exemplo, reposição de britas. Deverá ser previsto espaço adicional externo e contíguo à casa de comando da transmissora nas SES Barreira 2, Rio das Éguas, Lusiane e Pirapora 2, com área no mínimo igual à utilizada para a construção desta. Esse espaço ficará reservado para expansões futuras da casa de comando da transmissora ou, alternativamente, para eventuais novas casas de comando de outras transmissoras, quando da implantação de novas instalações de transmissão. Como exposto no item 1.2, os projetos e relatórios anexos do edital do leilão 007-2002 da NEL, inclusive o relatório R4, onde se baseia a transmissora para afirmar que teria garantido o acesso ao vão existente na SES Pirapora 2, constitui meramente alternativa de referência, conforme expressamente previsto nos itens acima 1.2, 1.4 e 5.1, devendo à licitante estudar eventuais impeditivos e as necessidades de alternativa. Neste ponto, a SCT foi extremamente clara na nota técnica 042317, ao demonstrar que a PTE poderia ter encontrado alternativas, inclusive compatibilizado a implantação da entrada da linha no mesmo vão, sem a necessidade de construção, mesmo tendo sido previsto a construção de um vão incompleto no edital, tendo em vista o modelo estatório escolhido de exploração de serviços de transmissão após a construção de linhas de transmissão e suas respectivas conexões. A PTE exerceu a gestão do seu negócio, escolhendo a alternativa que lhe foi mais custosa, não podendo alocar tais custos na responsabilidade do poder concedente. Destaco. Embora não exista qualquer garantia de exclusividade de uso do vão de uma subestação apenas pela indicação do relatório R4, ou mesmo devido à aprovação de um projeto básico, a PTE poderia ter compatibilizado a implantação de sua entrada de linha no mesmo vão em que foi implantada a conexão do segundo banco de autotransformadores na SE Pirapora 2. No entanto, a PTE optou por implantar a entrada de linha da LT500KV Lusiana Pirapora 2 no vão vizinho ao que estava originalmente indicado. Portanto, a PTE apenas exerceu a sua prerrogativa de realizar a gestão do seu projeto. Sem qualquer indicativo de que essa opção levaria à revisão de termos do contrato, principalmente em relação aos compromissos que foram previamente acordados sobre a responsabilidade da concessionária. Conforme já respondido, a SCT não deve prosperar a alegação da PTE de que a definição da RAPTETO não contemplou adequadamente as obras de infraestrutura necessária para a implantação do módulo de entrada da linha de 500KV Lusiana e Pirapora 2 na SE Pirapora 2. Em verdade, foi atribuído um módulo de infraestrutura de manobra associado à referida entrada de linha quando da formação da RAPTETO do leilão, contemplando, assim, todas as obras de extensão de infraestrutura, inclusive de módulo geral, para efetiva implantação do módulo mesmo em vão que não possuísse infraestrutura previamente disponível. Nota técnica 0423-2017. Ainda que não fosse o caso do edital ter previsto essa construção, a concessionária, ao apresentar a proposta de RAPT, deveria ter levado em consideração esses custos, uma vez que, ao assinar o contrato, concordou que a RAPT era suficiente. A PTE responsabilizou-se pela realização de todas as obras necessárias para a conexão das novas instalações às subestações existentes, conforme pode ser comprovado no item 5.1, anexo 1, do contrato de concessão 007, de 2013. A transmissora acessante às subestações Barreira 2 e o das Éguas, Lusiane e Pirapora 2, deverá observar os critérios e requisitos básicos da subestação, bem como providenciar as obras de infraestruturas incluídas no módulo geral Resolução Anel 191, de 12 de dezembro de 2005, necessárias para instalação, manutenção e operação do módulo de entrada de linha. Entre as possíveis obras necessárias, encontram-se, dentre outros, a extensão de barramento, compra de terreno, serviços auxiliares, cabos, tubos, estruturas, suportes, pórticos, cercas divisórias de seus ativos, conexões de terra entre seus equipamentos e a malha de terra da subestação, canaletas secundárias e recomposição da infraestrutura construída, como, por exemplo, reposição de britas. Recorde-se ainda que, desde 2013, o tema já havia sido esclarecido pela SCT, quando a superintendência recebeu a concessionária em reunião, em 10 de julho daquele ano, na sequência em resposta aos questionamentos apresentados pela PTE, quanto aos investimentos previstos no contrato de concessão. A SCT emitiu o ofício 0585, de 2013, além de repetir o supracitado item 5.1 do contrato de concessão 007, de 2013, extraz também do mesmo ofício que foi previsto um módulo de entrada na linha, na SE Pirapora 2. Conforme o trecho transcrito acima, cabe a PTE providenciar todas as obras de infraestruturas incluídas no módulo geral, necessárias para instalação, manutenção e operação da entrada de linha em 500 KV, da linha de Lusiana, na SE Pirapora 2. Sem a isso se limitar, o mesmo item 5.1 do anexo 1 do contrato de concessões número 007, apresenta as definições de módulo geral. O módulo geral é composto pelos custos diretos de terreno, cercas, terraplanagem, drenagem, grama, embritamento, armamento, iluminação do pátio, proteção, incêndio, sistema de abastecimento de água, sistemas de esgoto, malha de terra, canalitas principais, acessos, edificações, serviços auxiliares, ar industrial, sistema de ventilação e ar-condicionado, sistema de comunicação, sistema de ar comprimido e canteiros de obra. Portanto, o contrato de concessão 007 prevê a responsabilidade da PTE quanto à realização das obras de infraestrutura Pirapora 2, incluídas no módulo geral. Necessárias para instalação, manutenção e operações das instalações elencadas no item 1.2 do anexo. Um módulo de entrada de linha em 500 KV na configuração disjuntor e meio da linha de transmissão 500 KV Lusiana Pirapora 2. Um módulo de interligação de barra em 500 KV para configuração disjuntor e meio. Um módulo de conexão de reator de linha sem disjuntor. Quatro reatores de linha monofásicos de 66,67 grifos SCT. Embora não exista qualquer garantia de exclusividade de uso do vão de uma subestação mormente apenas pela indicação do relatório R4 ou mesmo devido à aprovação da aderência de um projeto básico sem que haja previsão expressa em edital e em contrato de concessão constata-se que a PTE poderia ter compatibilizado a implantação de sua entrada de linha no mesmo vão em que foi implantada a conexão do segundo banco de autotransformadores da SE Pirapora 2 conforme destacou a SCT. Percebe-se nos autos que a SCT sempre deixou claro desde a primeira resposta à transmissora que em sua liberdade técnica a responsabilidade por viabilizar a devida implantação era da transmissora e que no leilão foi devidamente incluído um módulo de entrada de linha e interligação da barras com o respectivo módulo de infraestrutura de manobra. Tendo a transmissora adotado um modelo diferente do previsto anteriormente por ela própria Alternativa mais custosa em relação às possibilidades existentes conforme destacou a área técnica Esbarra-se num segundo impedimento ao pleito Houve um ato de vontade da própria causadora do suposto desequilíbrio não passível de ser incluído na RAP Aqui, portanto, constata-se que o ato de vontade da transmissora causou o suposto desequilíbrio Ora, o concessionário pode deliberar por aumentar os seus custos de operação não podendo comprometer, entretanto, todo o sistema de tal forma que nada mais razoável do que limitar os casos de reconhecimento desequilíbrio para que só se estenda aos casos que efetivamente surgem de algo imprevisto e que fuja a esfera de atuação da interessada É o que estipulou o contrato e o edital no presente caso Quanto aos argumentos apresentados pela PTE sobre a alteração do layout da instalação A SCT demonstrou, reintere-se, que a aprovação do projeto básico de um empreendimento como fez o despacho 7.2.6 de 2006 atesta apenas a conformidade com o contrato de concessão não constituindo documento próprio para adentrar em detalhes quanto à disponibilidade de vão da subestação em que será realizada a conexão de uma linha de transmissão Isto, pois, inclusive, conforme demonstrado os índices do edital e cláusulas do contrato de concessão aprofundados acima é inegável que competia a transmissora avaliar as localidades e subestações Ademais, em uma questão como esta em que se alega desequilíbrio econômico do contrato há de se considerar todo o contrato e suas fases eis que não se pode supor que somente no que concerne a conexão da SEP Irapora 2, uma parte relativamente menor do contrato existiu prejuízo e que em todas as demais fases foi mantido exatamente o projeto previsto sem nenhum encurtamento ou economia de custos Neste ponto, inclusive, a SCT analisou que um pleito desta natureza requer a demonstração de forma inequívoca que o imprevisto no empreendimento foi capaz de desequilibrar o contrato como um todo Os custos extras relatados pela PTE representam apenas 0,6% do investimento estimado para o lote G do leilão 007 Assim, para pleitear um reequilíbrio a PTE deveria ter demonstrado de forma inequívoca que este percentual de 0,6% do montante do investimento foi capaz de desequilibrar o contrato Passados tais pontos Importante também destacar aspectos temporais dos fatos ocorridos Note-se que o despacho no qual a transmissora se baseia para alegar o desequilíbrio econômico foi publicado em 29 de 11 de 2012 Como afirma a própria PTE na carta PTE093-2006 o despacho foi publicado 10 dias após a publicação do edital do leilão 007 de 2012 Por sua vez, o contrato de concessão 007 de 2013 foi assinado em 2 de 5 de 2013 ou seja, seis meses após o despacho Não há como entender razoável portanto, que o despacho 3.743 de 2012 aprovado 10 dias após a publicação do edital 007 de 2012 teria condão de afetar uma relação que só se consolidou quase seis meses após Não se comprova, assim, imprevisibilidade necessária para demonstrar a necessidade de reequilíbrio econômico pois, conforme afirmado pela própria PTE ela conheceu das restrições da SE Pirapora 10 dias após a publicação do edital ou seja, antes de apresentar a proposta da RAP Adiciona-se a tudo isto o fato da autorizada da autorizada no despacho 3.743 de 2012 SPTE ser do mesmo grupo econômico da PTE ou seja, seria possível ainda que sejam sociedades empresariais distintas a troca de informações de tal forma que já na data do protocolo pleito da SPTE de expansão de vão na SE Pirapora 2 na ANEL a PTE tivesse conhecimento e pudesse considerar tal limitação no seu projeto atuando assim de modo a antever eventuais impactos financeiros Finalmente, a meu ver a SCT logrou demonstrar que tanto no processo de definição da RAP teto do leilão 007-2012 ANEL quanto no sequenciamento das conexões da SE Pirapora 2 obedeceram-se estritamente os ditames legais e respeitaram as obrigações e direitos acordados no contrato de concessão Ademais, não restou caracterizado a ocorrência de eventos imprevistos e não imputáveis à concessionária capazes de alterar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato Passo ao dispositivo Diante do exposto e considerando o que consta no processo 48.500.004.161 de 2017 voto por conhecer do pedido de reconsideração interposto pela Paranaíba Transmissora de Energia pelo reequilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão 007-2013 para no mérito negar-lhes provimento É o voto Bom, depois um exaustivo voto prolatado pelo relator em discussão É, eu eu fiquei um pouco com dúvida em alguns aspectos aqui do voto doutor Efraim então queria passar aqui para alguns comentários pelo que eu consegui depreender foi solicitado para que a empresa fizesse uma uma nova entrada de linha e essa nova entrada de linha no leilão ela já estava previsto é uma primeira pergunta então veja o leilão ele tem um objetivo muito específico e acredito que se não houver uma previsão explícita no leilão para a construção de uma nova entrada de linha entendo que ela só poderia ocorrer por meio de uma autorização isso é que eu queria fosse esclarecido isso esse é o ponto principal da minha dúvida Você está colocando que se no edital do leilão dentro do escopo da linha estava a entrada de linha Se dentro da eu não bem assim foi bem realmente descrito então eu sei que é uma concessão que teria ali algumas linhas a serem construídas e também a subestação e aí a minha dúvida é se havia se houve a solicitação para a construção de uma nova entrada de linha e essa obrigação não estava expressa no edital do leilão essa é a minha dúvida porque fica muito claro para mim o seguinte se estava previsto já a construção dessa linha obviamente as instalações uma eventual extensão da interligação de barras extensão do módulo geral britamento isso já estava coberto pela receita agora se essa solicitação ela veio diferente do leilão esse é o ponto que eu tenho dúvida Sandoval o que consta no leilão no edital para a emissão da concessão é apenas meramente indicativo o que garante a transmissora é a conexão não ficou quem define o projeto quem estabelece as condições a transmissora quando ela contempla na sua rápida o que ficou garantido para a transmissora no edital é a conexão a modelagem de vão fica por conta da transmissora e ela deve contemplar isso na própria rápida que ela estabelece o que ficou bem claro pela SCT é que quando da decisão de construir um novo vão e não se adequar às instalações que já estavam lá é uma decisão de gestão do contrato da própria transmissora então por isso ela tem que arcar com esse custo que ela decidiu um ato de gestão do próprio negócio digamos esse é o ponto crucial aqui para o deslinde do assunto só relembrar essa matéria como já foi até colocado já na discussão ela foi num primeiro momento relatada pelo diretor Tiago até quando da votação não estava presente na sessão aí o recurso caiu para a minha relatoria e em função do termo de meu mandato foi redistribuído pelo diretor Efraim agora a gente tem que abordar algumas questões conceituais eu pediria até a área para depois fazer alguns esclarecimentos primeiro nós temos um ponto pacificado que uma vez que a aprovação do projeto básico de um empreendimento atesta exclusivamente a sua conformidade em termos gerais com o contrato de concessão isso não significa que a gente tem que cumprir y litros do que está lá esse não é um não se constitui um documento próprio para adentrar nos detalhes os detalhes vão estar no projeto executivo em grande síntese a ANEL coloca que você tem que ligar um ponto ao outro e toda a gente tem um traçado que é mero referencial e todo o detalhamento se dá por conta do agente então esses detalhes eles só serão efetivamente definidos pelo acessante juntamente com o concessionário da instalação acessada no âmbito da elaboração do projeto executivo isso é uma questão conceitual e acho que estamos todos nivelados nesse sentido então mesmo após a aprovação do projeto básico não há garantia de que daquele sequenciamento de conexões vai ser exatamente o que está no projeto básico o que a ANEL garante é o ponto de conexão é naquela subestação agora a forma vai ser um vai ser um trato entre o agente vencedor da licitação com o agente que explora que tem a detentor da concessão da subestação o que a gente garante é que a conexão vai se dar naquela subestação agora ao entrar ao detalhe do vão como foi muito bem explorado no voto do relator do Efraim diretor Efraim esse detalhe essa definição ela vai se dar no âmbito da execução da obra correto a gente não tem como garantir no edital isso é mero indicativo então assim não tem direito de reserva de vão para adentrar a instalação mas agora eu queria que a área esclarecesse essa dúvida que foi colocada a gente estava no edital essa questão da entrada de linha porque o agente também ele precifica a instalação só no R4 a função linha de transmissão foi contratar de forma completa linha e entrada de linha e disjuntor de interligação de barra e módulo de infraestrutura de manobra isso tudo está constante no edital a discussão aqui é deslocamento de vão isso então olha o item 42 para enfrentar o tema embora não exista qualquer garantia de exclusividade de uso de vão na subestação apenas pela indicação do relatório R4 o mesmo devido a aprovação de um projeto básico a PT poderia ter compatibilizado a implantação de sua entrada linha no mesmo vão em que foi implantada a conexão do segundo banco de autotransformadores a solução ela foi contratada de forma completa a decisão de como fazer fica para a transmissora o indicativo no edital ele é meramente indicativo e ele é um referencial o que não obriga a transmissora executar da forma que está lá só para eu ajudar participar do debate tirar uma dúvida alegação da transmissora que essa mudança de vão gerou custos extras de obras de infraestrutura isso o senhor pode falar da tribuna só para ver se eu entendi bem tinha um vão que já tinha a preparação de infraestrutura pronta é o que a empresa entendia que era o vão destinado à linha é o vão destinado à linha perfeito aí teve uma autorização a empresa teve que construir uma nova infraestrutura num vão ao lado e fazer esse custo que a empresa alega não estar previsto exatamente foi como ele relatou fiquei verificando exatamente o que fizemos talvez a nossa falha aqui foi ter feito tudo certo demais nós visitamos as instalações nós vimos que lá o vão estava preparado para nós entrarmos não havia obra isso foi autorizado dias antes do leilão e não foi comunicado a ninguém quando fomos fazer o projeto tem carro na minha garagem como é que pode isso não cabe não é possível nós entrarmos naquele vão pois é até ocupado não é possível tive que deslocar e a Anel através do seu ofício falou entre aqui não foi a opção de nós lá não fizemos a opção de entrar lateralmente procuramos uma discussão a Anel respondeu da seguinte maneira ó você tem que cumprir tudo entra do lado e faz então nós poderíamos parar o projeto para discutir ou fazer o projeto optei eu sou o responsável optei por fazer o projeto confiando que esses assuntos seriam esclarecidos posteriormente então tem uma série de inverdades aqui nós fizemos as visitas nós levamos fizemos um pré-contrato por isso que teve que pagar logo depois que assinamos o contrato já estava contratado dessa maneira sem fazer um novo módulo geral porque não existe reserva de vão só que o nosso vão foi reservado para outro esse que é o fato perfeito muito obrigado pelo esclarecimento está claro a premissa de as informações dos relatórios serem alternativas de referência não ser taxativo ela é indiscutível mas eu confesso que para esse caso específico eu estou com um pouco de dúvidas gostaria de aprofundar um pouco mais na análise desse processo perfeitamente ok então é só um ponto adicional que de fato concordo com o diretor limpe que esse caso se eu me recordo bem e a gente vai lembrando tivemos um problema com a Bengoa não é isso e tivemos um problema com as instalações da Bengoa e houve a necessidade de da da ANEL fazer algumas tomar algumas ações para minimizar o impacto da ausência daquelas instalações e acredito que deve ter acontecido nesse por favor por favor me corri existiu problemas com a Bengoa mas não na situação Pirapora 2 objeto da discussão não mas o raciocínio que eu estava tentando construir aqui e aí é um ponto que talvez a Lídia que ela tenha que enfrentar é que no momento da licitação o concessionário participou tendo aquela disposição física onde ele iria construir aquele vão ou seja fez as visitas é o que é afirmado pelo representante da empresa e no momento que foi implantar houve um ato da agência que vamos dizer assim cedeu aquele espaço para outro agente então esse talvez após o período da visita então talvez tenha um ponto um aspecto temporal que aí a gente teria que avaliar melhor realmente é exatamente essa a dúvida que eu estou a gente tem que entre o despacho da agência no qual modificou essa questão do vão por mais que seja refrisando o que está escrito no edital do leilão é meramente indicativo a solução técnica o que garante o edital é a conexão não garante estrutura física isso está contemplado em todos e a gente já num voto anterior do processo em que o doutor Rodrigo Lima foi colocado o assunto é quase que idêntico a gente está falando de vão em que na solução que o edital prevê o edital não deu um projeto completo para a transmissora e disse siga isso e no meio do caminho eu mudei a trajetória o que o edital deu foi um serviço a ser prestado de uma modelagem completa em que dez dias após nós demos sim um despacho em que dava autorização para o mesmo grupo econômico e que assinatura e lance da RAP foi lá quase seis meses após então na minha visão é descabido colocar que eu desconhecia ou que na minha RAP eu não quis contemplar então hoje o que está bem claro aqui é que a gente não licita um projeto básico um projeto executivo se o leilão contemplasse a licitação de um projeto executivo em que lá na frente eu regulador e eu que sou licitante decidisse sai dessa curva B e vai para a curva A aí sim eu iria implicar em custos no qual eu não fiz o agente suportar naquela RAP que ele apresentou o que a gente observa aqui é a modelagem de licitação eu não posso mudar a regra no jogo já em andamento as regras elas são estabelecidas bem antes e a regra do edital é bem clara a solução é uma solução completa em que a única garantia que a agência deu no leilão para ele foi a conexão e essa regra vem sendo estabelecida pela agência há muito tempo então se hoje a gente alterar um entendimento na minha visão que a gente teria que alterar a modelagem do leilão porque quando a gente assinou o contrato de concessão tinha amplo conhecimento da regra do jogo não cabe depois de entrar na metade do jogo querer definir nova regra e novos parâmetros aí a gente estaria ferindo de morte o modelo de leilão que a gente estabeleceu é, nós estamos aqui num caso excepcional digamos assim a regra está bem colocada a gente não licita projeto a gente licita a ligação de um ponto ao outro o detalhamento da conexão conforme está bem colocado no edital é mero indicativo mas talvez nesse caso diante de ter saído um despacho da ANEL alterando o ponto de conexão depois de uma visita ele não autorizou o ponto o despacho ele não muda ponto de conexão não autorizou é só a questão do vão o que a gente tem o que a gente tem colocado é muito simples é a questão de discutir se o leilão se o ato de concessão deu direito ao vão ou não concorda aí e no edital não há direito ao vão em hipótese alguma em nenhum inciso em nenhum item do edital o que existe é uma solução completa a gente tem uma solução de interligar um ponto ao outro do contrário a gente está modificando as regras do leilão do contrário qualquer ato da agência em qualquer outro empreendimento a gente vai ter que mudar a modelagem do leilão hoje eu estabeleci regras muito claras no leilão cujo o despacho por mais que tenha saído 10 dias após a gente está falando em uma assinatura de concessão quase 6 meses após e que é descabido alegar desconhecimento ainda mais se tratando do mesmo grupo econômico então assim por mais que sejam empresas distintas então o que a gente o que a gente quer colocar aqui são regras as regras estavam claras se a gente entende que realmente houve um despacho houve mas esse despacho o efeito dele Rodrigo o despacho foi entre a publicação digital e a realização do leilão ou após o bid foi e nos esclarecimentos não teve nenhum questionamento não teve mas não teve nenhuma pergunta ah ninguém foi sabendo bom eu acho que está claro aqui os pontos assim também é enunciado o problema é a hora de decidir então não eu acho que já os comentários são para ajudar a elucidar a questão a questão está bem já está bem colocada vamos deixar uma outra oportunidade eu vou submeter a matéria a votação peço licença o diretor Efraim peço vista do processo ok então está com pedido de vista do Rodrigo Limpe questiono o secretário-geral esse era o nosso último item bom considerando que esse era o nosso último item de pauta então declaro encerrada a 34ª reunião pública ordinária da diretoria da ANEL de 2018 muito obrigado a todos bom dia então vamos lá vamos lá aqui Obrigado.